Mais um vídeo! Que demais! Bom pessoal, uma nova droga está aterrorizando o pessoal de Serra Leoa Mas não fique tranquilo não, porque pode estar chegando aqui no Brasil E caso chegue no Brasil, você sabe né, pode acabar com o nosso país de vez É mesmo, é? Bom pessoal, a cannabis já é um problema muito, mas muito complicado de se lidar né Só que em Serra Leoa o negócio ficou tenso, muito tenso Um novo composto chamado CUSH, vem se espalhando por Serra Leoa Tá virando uma praga isso lá, tá parecendo até invasão do MST Esse canabinoide sintético, ele é muito mais potente E quando eu falo mais potente, é umas 100 vezes mais potente do que a maconha normal É tão potente que pode levar a pessoa a conhecer Jesus, sabe como é que é? A fórmula original foi criada por um químico que ele não fazia a menor ideia Que as pessoas iriam pegar essa fórmula e comercializar em massa E virar uma das drogas mais potentes e mais perigosas do mundo Só pra você ter uma noção, os efeitos colaterais dessa droga Varia em alteração do humor, percepção alterada, sintomas psicóticos Ansiedade extrema, confusão, paranoia, alucinação, comportamento violento Ideias suicidas, taquicardia, hipertensão, vômitos e danos nos rins E também vômitos, que essa última parte é o de menos né Com tudo que eu falei aqui agora Ué E quem usa pode ir conhecer Jesus ou capeta né, aí vai saber É verdade Só pra você ter uma noção, o que pode acontecer com a pessoa Usando essa droga chamada Cluj E ainda se misturar com o álcool, o negócio fica pior, muito pior Porque ainda aumenta a possibilidade de óbito Inclusive, chegou uma nova droga aqui no Brasil Chamada de Piripaque do Chaves Que vem dando muita dor de cabeça aqui no Brasil Olha só os efeitos dessa droga pesada aí que chegou no Brasil Que é o Piripaque do Chaves E lá vamos nós Porque o efeito que ele causa, essa droga causa na pessoa É isso que você tá vendo O cara fica transtornado Fica maluco gente Olha isso Vamos ver a reportagem sobre mais essa droga Nociva e que arrebenta com a saúde da pessoa Olha só, o cara usou né A droga, o Piripaque do Chaves Em pouco tempo virou sua madruga Olha, destrói a pessoa Olha só, isso aqui é daquele episódio do Chaves Que tem um cara torcendo o braço do seu barriga Sargento, essa maconha aí conhecida como K2 Como o senhor disse, gera um efeito de epilepsia E é popularmente conhecida até como o Piripaque do Chaves O Piripaque do Chaves é o que eles falam né Que devido ao consumo da droga Ele tem ataques epiléticos Chega até a cair no chão Passaia Foi durante um patrulhamento Aqui na avenida Brasleme Na zona norte de São Paulo Que policiais militares se depararam Com um veículo parado exatamente aqui No banco da frente Um rapaz No banco de trás Três pessoas Que se abaixaram Quando os policiais militares passaram Então eles desconfiaram Fizeram a abordagem E descobriram que se tratava de um veículo por aplicativo Na frente um motorista Atrás um casal E mais um rapaz Com a moça Uma bolsa Dentro da bolsa Cerca de 30 mil reais em dinheiro Mas o que eles estavam fazendo com toda essa quantia Os policiais militares começaram a interrogar As pessoas que estavam dentro do carro E descobriram Que um deles Era integrante De uma facção criminosa E que o dinheiro seria utilizado Para a compra De entorpecentes Informaram que Vieram na cidade de São Paulo Para comprar uma droga Chamada K2 É uma maconha Que hoje ela é mais potencializada Do que o crack Que o efeito dela Psicótico é maior Nas pessoas que fazem uso Olha Fica de olho no filho de vocês Olha, pesado Mas a droga que seria comprada Para alimentar as piqueiras Que são coligadas à facção criminosa Não seria uma droga qualquer Mas sim A chamada Super maconha K2 Uma droga potencializada Dentro do carro Que foi abordado Pelos policiais militares Tinha uma pessoa Responsável Por experimentar A droga Para saber se realmente Tratava-se Da tal Super maconha Que gera um efeito Popularmente conhecido Entre usuários Como Peripaque Do Chaves Peripaque Do Chaves Brincadeira, velho Que devido O consumo da droga Chega a cair E se for de alto consumo Tem que ir até para o hospital Aí fica a pergunta Por que o idiota Vai comprar uma droga Sei lá Ou qualquer coisa Que seja na vida Que vai levar ele para o hospital Aqui ela chegando Toda estilosa aqui Só conta pra gente Como que era o esquema lá Sua participação Duvido que usa Duvido que usa Pessoal vindo aqui Brother Só conta pra gente Como que era o esquema Da compra das drogas Vende para outras pessoas Mas não usa E a super maconha Quem experimentava Aqui, olha ele chegando Aqui, meu Você experimentava a super maconha Puta minha Esse é conduzido Nesse momento aqui Para a delegacia Essa é a maconha lá Do Piripaque Do Chaves Caraca Um baratão lá Chegando nesse momento A delegacia Após serem detidos Pelos policiais militares Rapaz Piripaque Do Chaves Os caras se arrebentam Né, gente Como é que consegue Se enfiar nisso daí Tem relatos De ex-usuários O cara fala Que uma pedra de crack Já deixa o cara viciado O cara não consegue Se libertar disso daí E ainda tem idiota Que fala que não vicia Só que o que a gente O que a gente ouve De relatos De pessoas que saíram Dessa vida É que dificilmente O cara começa no crack O cara começa experimentando Maconha E aí vai Começa no cigarro O cigarrinho eletrônico Tá na moda agora Que é experimentar Algo diferente E assim vai Então tome cuidado, tá? Converse aí com seus filhos Especialmente adolescente E essa droga, pessoal O público dela É o público jovem Pelo baixo custo Que ela tem E daí você já sabe, né? Já leva a pessoa Pro pior Só pra você ter uma noção O consumidor dessa droga Lá de Serra Leoa Da Cux O grande maioria Acaba enlouquecendo O cara acaba se mutilando Entrando pro crime Pra poder tentar Sustentar o vício dele Não é muito diferente, né? Daqui É verdade A grande diferença É que lá O pessoal tá ficando mais doido Então acaba concentrando, né? As unidades psiquiátricas E isso é uma das coisas Que tá acendendo alerta lá Aí você pensa comigo Em Serra Leoa Que é um lugar pequenininho Na África Tá encontrando dificuldade Pra poder controlar Essa droga lá Agora você imagina Aqui no Brasil Aí fudeu E outra coisa A gente tem que levar em consideração Que lá em Serra Leoa Assim, o pessoal é bem pobre Aqui no Brasil é pobre Mas o poder aquisitivo É maior do que o de lá Você imagina essa droga Em um país continental O estrago que não faz Você já viu, né? As cracolantes aqui do Brasil De São Paulo Você sabe do estrago Que eu tô falando Então você imagina Se isso chega aqui no Brasil Vamos torcer que não chegue E muito menos que chegue Nas escolas, né? Fica o alerta aí Você que é pai Fica de olho no seu filho Porque a situação tá feia É verdade Bom, pessoal Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde, meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu animal Vául 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 Vául